Boa tarde! Estamos nas ruas do Centro de Campinas para testar o conhecimento das pessoas em mais um Diz Aí! Boa tarde! Qual que é o seu nome? Meu nome é Robson. Muito prazer, Robson. Eu queria saber o que você pensa a respeito da descoberta feita pela taxonomista Denise Brás. Olha, moça, sobre esse respeito, eu acho que... Não sei, quer cortar, mano? Olha, importante foi, mas eu não sei se vai finalizar o caso dessa vacina aí. Qual o seu nome? Marcos Vinícius. Eu queria saber a sua opinião sobre a recente descoberta feita pelos entomologistas da Incaper. Olha, eu acho bacana essa descoberta, isso aí ajuda o país, a cidade a desenvolver mais, entendeu? Exatamente. Você acha que foi uma descoberta realmente importante? Com certeza, foi muito bom, né? Até porque isso traz melhoria para outras áreas do nosso Brasil e até mesmo da nossa cidade de Campinas. Qual o seu nome? Maria. Muito prazer, senhora Maria. Eu queria saber a sua opinião sobre o que está acontecendo lá em Minas Gerais, que recentemente alguns pombos estão aparecendo coloridos de verde, vermelho, azul. Eu queria saber se a senhora sabe quem poderia ter feito isso ou o que poderia ter acontecido com eles. Não sei, filha, sinceramente. Eu acho que isso é uma pessoa pintando ele, será que não é? Não sei, mas você acha que é certo a pessoa que fez isso? Não é certo, não é certo. É errado. Tudo é errado. Qual o seu nome? Raíssa. Muito prazer, Raíssa. Eu queria saber o que você pode me dizer, qual a sua opinião em relação à descoberta feita pelos entomologistas do Incaper. Ah, você me pegou agora porque eu... Você acha que foi uma descoberta importante? Ah, eu acho que sim. Qual o seu nome? Aparecida. Muito prazer. Eu queria saber se você teria coragem de ir em um casamento como a Cristina Midor foi no da sua irmã. Não entendemos. Você teria coragem de ir vestida como ela foi no casamento da irmã dela? Não. Não por quê? Ah, um pouco extravagante. Você acha? Uhum. Deselegante. Totalmente deselegante. Então deixa eu te perguntar se você é uma pessoa muito bufarinha. É o quê? Uma pessoa muito bufarinha. O que seria isso? Não, mas você conhece alguém que seja bufarinha? O que seria bufarinha? É uma pessoa que é muito acumuladora, que tem várias coisas. Você se considera? Não. Não? Não! Então tá bom. Muito obrigada pela sua entrevista. Você quer falar alguma coisa e perguntar alguma coisa pra alguém? Não. Não? Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Entendi. Então pra finalizar, eu queria perguntar se você acha que esse ano vai ser repleto de alvísceras? Creio que sim. Então você se considera uma pessoa que espalha alvísceras? Alvísceras é o quê? Você é uma pessoa que se considera que espalha alvísceras? Alvísceras é o quê? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Alvísceras são boas notícias. Ah, tá. Com certeza. É mesmo? Então tá bom, viu? Muito obrigada. Você quer mandar um recado pra alguém? Não, não. Eu queria mandar só um salve realmente pro pessoal, né? Se conscientizar, saber que a gente tá em pandemia, saber que... Acho que a conscientização é a melhor ferramenta pra gente poder conseguir vencer esse problema que a gente tá vivendo agora atualmente. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau, tchau. Então pra finalizar, eu queria perguntar se a senhora acredita em geoterapia? Ué, você acha que funciona realmente? Eu nem sei te explicar, porque hoje em dia, acredita ou não, tá acontecendo as coisas e a gente não sabe nem explicar, tá? Aí eu não sei nem se acredita, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas você usaria? Ou indicaria pra alguém? Não sei. Não? Então tá bom, muito obrigada. Você quer mandar um beijo, falar alguma coisa pra alguém? Não, obrigada. Não, obrigada, viu? Assim, em relação à vacina, você acha que quem tomar, qual porcentagem vai ficar imunizado e qual porcentagem vai virar um jacaré? Olha só, a respeito do jacaré, eu acho que tipo assim, uma vacina normalmente demora 15 a 16 anos pra ser feita. E como essa vacina, ela demorou pouco tempo pra ser, com certeza ela pode prejudicar futuramente a sua saúde, ou no caso você ter filho futuramente, no caso vai prejudicar bastante com o desenvolvimento do seu filho. Então você acha que tem chance de gente virar jacaré? Sim, com certeza. Então muito obrigada pela sua entrevista, viu? Você quer falar alguma coisa, mandar um recado pra alguém? Não, não, tá bom. Não, muito obrigada, viu? E a senhora já comeu brataquios só? Não. Não, mas gostaria de provar um dia, experimentar. É uma comida? Sim. Não. Não? Não. Não conheço, né? Entendi, então tá bom, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa, mandar um recado pra alguém? Não, não, não. Não? Muito obrigada, viu? Diz aí, será que da próxima vez eu pego você andando aqui pelas ruas de Campinas? Beijo, até sábado que vem! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.